Fala aí povo bonito, aqui é a Malana0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que épica e dessa vez meu povo estamos de volta aqui na nossa épica série de The Walking Dead, ia falar Fire Cry. Eu tô trocando as séries assim né, realmente são muito parecidos, certo? Mais um episódio aqui da nossa série de The Walking Dead que está sensacional, então você que vem acompanhando, você já sabe exatamente o que a gente vai fazer, vamos invadir Crawford em busca de suplementos pro barco, pra gente pegar o barco e vazar e também pra remédios pro Omidy e pra aquele médico lá que tava com a galera do câncer. E a gente ia acabar de decidir que a gente vai levar a Clementine com a gente, porque tipo assim, eu prefiro sinceramente levar a Clementine comigo e eu mesmo cuidar dela do que deixar ela na casa com o Omidy que não consegue andar e não vai fazer porcaria nenhuma. Então acho melhor ela ficar perto da gente que aí a gente consegue tomar conta dela direitinho, certo? Então, você que chegou aqui de paraquedas no vídeo e não tá acompanhando a série, aqui embaixo na descrição vai estar aí o link pra você estar acompanhando, tá? Porque senão você vai entender porcaria nenhuma e não é legal, né? Então vamos lá jogar agora. Vamos para Crawford, partiu Crawford. Eu tô como balinhas, aqui ó, balinhas, balas. Vou colocar o balas também. Vamos ver o que que vai rolar aqui agora. Agora ela tá se preparando, né? Vamos para a guerra. Sim, cara. Armas são sempre boas. Não. Não vai caber todo mundo. Falei? Meu Deus! A gente vai ter que excluir duas pessoas. Como? Hum... Mano, a gente tira a mina Assassin's Creed daí. A gente tira a Ezia. Vou ter que escolher a gente que a gente vai ter que largar. A gente tira a Ezia, porque ela não é da dona do grupo. Vou sim. Isso não é uma discussão, cara. Isso aí. Cala a boca! É. Vou levar a Clementine comigo. Tá bom? Por causa que ela pode entrar em lugares pequenos. Tá, voltando ao assunto. A gente tira a Ezia, que é Assassin's Creed. E a gente pode tirar também o Midi, que tá todo ferrado. E vai morrer de qualquer jeito. E vai virar zumbi. Caso ele vira zumbi no barco, ferrou a Bahia. Né? Então, pronto. Já fiz a decisão. Já tomei a decisão. Só que eu acho que... A Molly a gente pode tirar porque ela não tem vínculo com ninguém. Já o Midi tem vínculo com a Krista. Então a Krista pode se revoltar e querer ficar com ele. Tá, a gente tira o Midi de qualquer jeito. É. Isso aí. E agora? O que eu faço? Ai meu Deus, eu que tô jogando. Aqui. Ai meu Deus, a gente saiu na rua mesmo. Eu achei que a gente ia sair em algum lugar. Oh meu Deus. Tem um bagulho de Assassin's Creed voando ali no cantinho. Que que eu faço agora? O que que eu faço? Ai meu Deus. Vamos lá. Calma, eu vou ter que usar o meu machadinho. Ele é zumbi? Ele é zumbi? Parece zumbi. Ele é zumbi? Crawford foi pegada por zumbis. What the fuck? What the fuck? Já sei. A galera que tá... Nossa, por que que meu jogo tá travando, véi? Tá dando essas travadas na hora de mudar de cena? Que merda. Crawford foi pegada por zumbis e tá todo mundo na merda da escola. Que é onde tem os suplementos. Você quer apostar quanto? Ou a gente não subiu em Crawford. Ou eles usam alguns zumbis como armadilha? Sei lá. Que merda que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, véi. Não tô entendendo nada, gente. Gente, não estou entendendo nada. Na dica. Que merda é essa? Que susto, mano. Que susto, véi. Eu achei que o Ben era... Como isso é bom. Como isso é bom? Ai, meu Deus. Tá, vamos em busca das coisas. Cala a boca. Isso aí, isso aí, Crystal. Tô começando a gostar de você. Tô mudando a minha opinião. Vamos lá. Vamos seguir a gorda. Porque eu lembro que você queria que ele me matasse. Você não tem que ter pressionamento nenhum, mano. Seu otário. Não gosto do Ben. Não gosto do Ben. Puts. Tipo, não entre. Falei, mano. Os únicos sobreviventes que devem ter em Crawford estão dentro da escola que é onde tem os suprimentos. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá me sacando? Ferrou, Bahia. Eu acho que a cidade era uma cidade mó civilizada. Tinha ninguém. De zumbi. Será que é aqui mesmo, mina? Você tem certeza? Ai, meu Deus. Misericórdia. Vai um jogo. Carrega, por favor. Obrigada. Onde é que tá os suprimentos, velho? A gente veio aqui só pegar gasolina e bateria e remédio e já era, mano. Acho que... Não tem nada. Da hora. Tem o bagulho na lousa. Olha a lousa. Tá vendo que não vai ter nada? Aí, ó. Vou atrás da porta, onde tá escrito... Armory. O que, mano? O que vocês estão falando? Combustível. Tá do lado de fora. Vou manter os meus interesses primeiro, galera. Que eu... Nossa. Ai, eu nunca gostei dessa mina. Não estou gostando de você, cara. Meu Deus. Não gosto de você. Não gosto de você. Vamos lá. Mas vou ter que ir com a Hésia. E a Clementine? Fica aonde? Vai comigo? Ai, meu Deus. Acho que eu vou levar lá comigo. Vamos deixar a Clementine ir no... Realmente, ela é mais cuidadosa do que o Ben. Ai, vamos pegar tudo rápido. O mais rápido possível, galera. E vão vazar daqui também. O mais rápido possível. Não gostei desse lance aí dos... Por que que eu vou olhar a bandeira? Olhar a prateleira. Legal. A Clementine pode brincar com isso e se manter ocupada. Deixa eu olhar o mapa. Eu tenho que ir pro Plain Ground, galera. Ai, eu vou ter que sair. Olhar para a porta do parquinho. De Autoshop. Eu preciso ir para o Autoshop. Cadê a Autoshop, velho? Por aqui. É. É aqui. Então tá. Então tá. Vamos direto para lá. Não vamos perder tempo. Eu tenho que sair, então. Cruzar o Playground para chegar no Autoshop. O que é isso? Princípios de Crawford. Condições... Todos aqueles que estão fora de... Mano, tá valendo! Todos aqueles que estão fora de... Condições médicas devem sair daqui. Ou que são menores de 14. Não estão... O quê? Não estão permitidos... Não estão permitidos a participar. Nenhum... Calma, caramba. Oh, tô lendo. Nenhum deixa Crawford... Ninguém deixa Crawford... Se não estiver nessas circunstâncias. Ah, é! Aquele lance lá da ditadura louca deles, né? Tem um aqui também. Olhar foto. Bem-vindo. Então vamos vazar daqui, galera. Vamos vazar daqui o mais rápido possível. Aqui tem zumbi e ali também. Então eu só vou passar reto daqui. Bom, a Molly tá ali. Então... Olha! Eu tô indo, minha filha! Foto! Tem uma foto aqui. Era foto, não é foto? Eu juro que ele é foto. Tem que ir olhar, armário... Engaver... Deixa eu abrir isso aqui. Tá bom, então vambora. Vamos seguir a minazinha. A foto novamente. Zumbis aqui. É pra cá. Tá, então vamos. Eu não vou perder tempo, não, cara. Eu tô ouvindo zumbis, mano. Não tô gostando disso, não. Não. Mano. Não gosto dessa Molly. Eu já falei pra vocês, né? Não gosto dela. Vou levar susto. Vou levar susto. Tá, calma. Deixa eu olhar o que tem aqui primeiro. Cadê, mano? Não tem ninguém. O que é isso? Entregas são feitas aqui. Isso. Então é pra cá, a Auro Shop. A Auro Shop é pra cagar. A gente tem que... Ai! Ai! Ai, cara de java! É a Molly que tava lá aquele dia. Mano, você quer apostar quanto que ela vai me bater pra querer pegar o barco e vazar sozinha daqui? Você quer apostar quanto? Aqui não tem nada. Aqui. Buraco. Ai, meu Deus. Dá pra subir. Tá, vamos subir. Tá pedindo pra subir. Ai, meu mouse morreu. Ah, pronto. Ai, meu Deus. Eu vou tomar susto. Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Ai, socorro. Porta da garagem é aqui, eu acho. Tá trancado. Tá trancado. Tá não. Preciso de mais alguém pra me ajudar. Ai, meu Deus. Misericórdia. O que eu posso fazer? Deixa eu olhar pra porta, vai. Tá, eu vou andar pra cá. Vamos andar pra cá. Estou sentindo que eu vou levar um cesto. Porque a Molly é do mal. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar pro chão. E agora, velho? Que eu... Tá preula. O que é que esse maluco expulsou ela de Crawford e ela ficou revoltadinha? E é aí que ela vai matar ele? Ou foi o maluco que peritiu o coração dela? Eu acho que você já pegou ele. Problemática, mano. Quem é esse maluco? Aí, ó. Era homem dela. Quer ver? Que era o macho dela. Por isso você tá se sentindo bolada, né, cara? Macaco. Só o macaco, não é? Olha o zumbi ali. Se esconde, caramba. Eu vou ter que abrir o bagulho o mais rápido possível. É. Pô, já vi que eu vou ter que trabalhar apertando o quê? Já vi. Quer ver? Ferrou. Ferrou. Dá cobertura pra nós. Dá cobertura pra nós, mina. Falei que eu ia ter que trabalhar com o quê? Falei, 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 falei. Entra, mano. Entra, mano. Vai, 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 Lee. Pô, Lee. Tá vivo ainda. Bacana, é. Ai, meu Deus do céu. Só que aqui tá deitado, viu, nós? E aí? Como é que faz? Tá, a gente precisa de uma bateria. Vou abrir aqui, mano. Capô da carreta. Aqui deve ter uma bateria. Falei? No carro também deve ter. Da hora. Vamos olhar o do carro aqui agora, vai. Quer ver qual arma vai disparar? O carro vai disparar. Eu tô sentindo. Painel de elevador. Vamos abaixar. Ah, o que que tá escrito aqui? Meu Deus. O que que eu vou fazer? Mangueira hidráulica. Tá, usa então, porra. Ai, Lee, suas observações, cara. Eu adoro as observações do Lee. Não vou sair daqui, não, mano. Tá, eu vou passar pra cá. Aqui não tem nada pra eu pegar. Eu preciso cortar a porcaria da mangueira. Eu vou ter que sair? Deixa eu perguntar pra mina se ela não tem alguma coisa pra eu cortar. Me presta sua lâmina aí de Assassin's Creed, por favor. Sim. Pode me prestar seu gancho? Hilda, você deu um nome pro seu bagulho. Obrigado, moça. Obrigado pela sua Hilda. Tá, moça. Eu só vou usar a sua Hilda aqui rapidinho, tá bom? Rapidinho. Vou usar a Hilda. O que é que dá o nome de Hilda pra um bagulho desse? Pronto. Agora essa porra vai pegar fogo. Quer ver? Quer ver? Eu tô sentindo. Ai, meu Deus. Desliga a bateria, homem. Vai. Os terminais? Eu tô tirando os terminais, pô. Eu não entendo de mecânica, caramba. Que terminal? Pelo amor de Deus, mano. Pronto. 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 Eu não sabia que era assim pra fazer. Agora tira a bateria. Agora ele para de apitar, porque tirou a bateria. Dá na cara deles. Dá na cara deles com a Hilda. Ah, vai ali. Para de olhar. Mexa sua bunda. Vou mexer minha bunda, moça. Desculpa. Tomecendo meu bumbum. Ah, meu Deus. Vai, balança, cachorro. Atire. Legal. Vou atirar. A gente atira e chama mais zumbis. Né? Cacete. Agora me ajuda, né, gata? Por favor, né? Ô, você é forte, hein? Zica mesmo você, cara. Mano, essa mina é a Ezia. Ela sabe fazer os parkour louco aí, ó. Essa mina devia fazer um Assassin's Creed pra ela. Cala a boca, mulher. Cala a boca, mulher. Corre, Lee. Vai, 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 vai. Peguei. Peguei a mão dela na mão. Uuuuh. Da hora, vida. Só que ela salvou minha vida. Vou ter que levar ela no barco agora. Essa. Da hora. Não, me dá a bateria. Me dá a bateria. Ela vai se vingar do zumbizinho. Vai se vingar do zumbizinho. Eu vou por aqui. Ai, aqui. Oi, oi, gente. Tudo bom? Como vão vocês? Certeza? Então tá. Já que vocês estão falando, eu vou embora, mano. Agora eu vou lá ver como está Clementine com o Ben. Ali eu não vou conseguir abrir mesmo. As fotinho louca. Que marca ainda é por aqui? Eu juro que eu tinha visto foto. Uou. Uou. Que? 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 E? Toma. Vou ter que apertar de novo. Vou ter que apertar de novo. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. Toma. Meu Deus. E agora, senhor? Ah, eu tinha que ter pegado o machadinho na frente. Eu não vi que tinha o machadinho na frente. Clique pra continuar. Tá bom. Tá. Pega o tiro na cara dele agora. Pera. Cala, moça. Toma. Toma. Ou pega o machadinho. Vou ter que pegar o machadinho. Pega o machadinho. Pega o machadinho. Pronto. 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 Que? 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 Pronto Usa o machadinho Fica na sua aí, ó, gatinha Então todo mundo em Crawford Virou zumbi Tensa Oi, Clementine Ah, deixa, o Lee Eu acho que o Lee manja dessas coisas Tá com a Molly Muito bem, muito bem Eu não vou falar com você, não gosto de você Ah, tem uma TV aqui Olha a TV, fala com a Clementine Deixa eu ver como ela está Oi, Clementine Sabe, você está sempre com cara de bunda Ó Sério Eu não vou falar que eu sinto falta ser professor Porque eu não sei se o Lee era professor Então eu não vou falar nada que eu não tenha certeza Ela está bem, Clementine Ela está bem Ela está bem, Clementine Ai, meu Deus Ninguém sabe Isso aí, mano Isso aí, ó Que lindo Que discurso bonito Já falamos com a Clementine Tem o globo O que é isso aqui? Olhar panfletos Que panfletos são esses? É os símbolos estranhos Número de cidadãos Número de zumbis encontrados O que mais? Pô, bastante coisa Vamos falar com vocês aí Vocês querem ajuda, mano? Vocês querem ajuda, né? Vocês não vão conseguir Tá com a Molly Já te falei Ele é muito mal agradecido, cara Não, espera Há algo que você pode me ajudar Algo que está na minha mente Eu poderia usar a sua opinião O que é? É o Kenney Desde que eu estou ajudando ele trabalhando na pão Eu tenho que conhecê-lo Um pouco melhor Ele é um bom cara, sabe? E isso me faz Sabendo o que eu sei Eu estou pensando Em contá-lo com a verdade Ben, vamos Isso de novo? É a minha culpa Doc e Kacha Ficou Se eu não tivesse Ficou Na motora Eles ainda estariam Viver Como eu deveria Conta Boa sorte Vai com Deus Então fala Acho que eu devia ter falado Para ele contar Para ele Pô, ninguém quer me ajudar Deixa eu lá falar Com a gordinha A gordinha E o médico Vamos ver O que está rolando Enquanto a gente Espera a Molly Voltar com a bateria Para a gente Vazar daqui Vamos lá Ah não É só ela que está aqui Eu achei que o médico Também estava Ah, vaca Compartilha, pô Compartilha Os ensinamentos Isso aí Tenso, cara É a vida, né? É sempre bom Sair perguntando Porque a gente Às vezes a gente Acaba Vendo alguma Alguma história Certo Certo Então galera Espero que vocês Tenham gostado Foi um episódio Que teve bastante ação Até Foi bacana Curtir Certo Então a gente Vai ficando por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Bate no microfone Você viu E se você gostou Mais ainda Não esqueça de compartilhar Nas suas redes sociais Certo Então Um beijo Da loira E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho